Oi gente, vocês estão bem? Mais um vídeo para vocês e esse vídeo é com quem? Com a Sofia linda! Gente, super atrasado, mas tá valendo. O mês-versário dela é de 10 meses e daqui a pouco ela já vai fazer 11, gente, nem acredito! Esse mês-versário é só a gente novamente com um bolinho pra ela, acho que alguém quer mamar, ó, ó, quer mamar. Um bolinho pra ela que eu fiz de farelo de aveia, tudo de bom e um bolo para nós comermos! Olha gente, que tudo de bom! O que nós vamos fazer agora? Comer bolinho! Comer bolinho! 10 meses! Isso tudo, menininha! Fala, eu já vou fazer 11, gente! Doida pra pegar, olha! Fala, eu já vou fazer 11! Você quer pegar, é? Que delícia! Tudo de bom que eu vou comer, só que esse eu não vou comer não, vou comer o outro de aveia com banana! É! Olha quem tá comendo o bolo dela de aveia que mamãe fez! Tudo de bom! Hum, bolo gostoso de aveia com banana, gente! Muito, muito bom! Muito! Gente, e aí, o que que vocês acharam? Fala aí, fala! Fala, gente, o Jumbi bem lindo! É, eu sou! Ela quer colinho, peraí, deixa eu pegar ela! Ai, gente, olha que coisinha mais linda da minha vida, olha! Vou falar com vocês, gente, a respeito do significado do mês-versário, se vale a pena, o que que eu acho, e vocês deixem aí um comentário também falando a respeito do que vocês acham. O significado do mês-versário, eu pesquisei bastante e a única coisa que eu achei foi esse relato falando que foi criado, o primeiro mês-versário foi um casal lá dos Estados Unidos, esse filho iria nascer sem vida, devido a uma anomalia, eles tiveram filho assim mesmo, não fizeram o aborto, então eles decidiram comemorar cada mês desse bebê e fizeram os meses-versário, cada mês comemorando, porém o fim da história não é feliz, porque esse bebê veio a óbito, veio a falecer. Eu não sei se essa história é verídica, eu vi em alguns relatos, algumas pessoas falando a respeito disso, eu procurei foto do casal e tudo, não achei nada. Não sei se é lenda, se é verídico, eu não sei, mas é a única base que eu tenho a respeito do mês-versário. Eu imaginava que era até criação do comércio, porque gente, o comércio acaba faturando com os meses-versário, decoração, bolo, então eu imaginei que fosse até isso, as celebridades começaram a fazer e o comércio aproveitou e acabou espalhando isso geral. Mas tem sempre uma origem, um significado, então tem essa história, não sei se é real, é, mas é uma história triste, mas que nos faz refletirmos. Porque cada mês de vida de um bebê é uma descoberta, depois que passa um ano, aí se comemora os aniversários. Mais de um mês até os 11 meses é uma descoberta, é uma conquista, tanto que se vai no pediatra uma vez por mês pra pesar, pra ver a altura e tudo. Então assim, eu decidi, oi meu bebezinho, o que foi? Você quer mamacinho? É, mamãe vai te dar. Eu decidi, gente, fazer os meses-versário, porque uma que eu achei legal, eu adoro comemoração, outra que não custava nada eu fazer o bolo, eu mesmo que faço os bolos, eu mesmo, o primeiro que eu encomendei, porque eu estava de resguardo, então eu preferi encomendar. E eu já faço o bolo mesmo aqui em casa pra gente, então não custava nada eu fazer uma vez por mês. O único ruim meu é uma questão, que a minha família mora longe, mas não estou deixando de comemorar. Faço um bolinho, sempre atrasado, eu sempre atraso, faço um bolinho entre a gente. E estou fazendo agora bolo pra Sofia comer também, porque ela é a que está fazendo, comemorando o mês-versário, né? Então ela agora vai comer bolo. Faço um bolinho pra ela. Esse bolo aí que vocês viram ela comendo, eu vou colocar na descrição a receita, que é um pouco diferente do outro bolo que eu mostrei pra vocês. No outro mês-versário de nove meses, eu coloquei a receita pra vocês, mostrei fazendo. Então, gente, assim, vale a pena fazer o mês-versário, desde que você tenha condição pra isso. Eu preferi parar de fazer, me preocupar com ornamentação, porque eu comecei a ver que a ornamentação saia muito mais caro do que os comes e bebes. Então eu parei de ornamentação, o negócio é o bolinho, eu mesmo faço um bolinho simples, tudo de bom e comemora e está ótimo. Se a pessoa tem condição de fazer festa, decoração, convidados, bola, isso e aquilo, aí faz segundo a sua condição. Se não tem, um bolinho está de bom tamanho. E outra coisa, gente, eu não critico quem não faz. Às vezes a pessoa tem condição, eu não vou chegar pra pessoa e falar, ah, você não faz mês-versário? Por que você não faz? Não custa nada, eu não vou fazer isso. Mas também não critique quem faz mês-versário, quem comemora. Deixa cada um comemorar da forma que quiser, tanto o mês-versário quanto o aniversário. Tem gente que não faz aniversário, tanto que eu nem sei como que vai ser o aniversário dela de um aninho, não sei. Mas tem gente que comemora, tem gente que não comemora, tem gente que faz, tem gente que não faz. Então não critique, deixa cada um no seu quadrado. Deixa aí um comentário falando a respeito do que vocês acham disso, se vocês comemoraram, se não comemoraram, se estão comemorando, dê um like aí, dê uma curtida e fala, nós vamos ficando por aqui. É, ah, eu peguei ela, tá ainda, tá aqui de pijaminha. Eu falei, eu vou nanar, gente, eu vou nanar. E mamãe tá aqui falando, tá garelando, é. Parabéns, ela gosta, tá vendo? Próximo mês-versário que vai ser, gente, o último de 11 meses. E depois de um ano, ai, não acredito. Não acredito que esse bebê vai fazer um ano, um ano, um ano. Um beijo para todos e fui, para fui, fui. Fui. Fui.